No Nação Desta Semana A importância da formação étnica das crianças negras e o empoderamento, que está começando cada vez mais cedo. Esse momento que as crianças estão tendo hoje em dia, que é um grande florescimento de livros infantis com personagens negros, bonecas negras. Isso favorece que a criança se identifique e construa uma autoestima positiva. Essas crianças foram criadas num ambiente que lhes permitiu serem negras. Acredite na pessoa que fica falando se a cabela é jovem, se a cabela é feia, cabela é feia. Nação, guarda nove da noite.